Senhor presidente, parafraseando o nosso amigo deputado Atila Lins e o deputado Fernando Nascimento, que há pouco se manifestou sobre a PEC 300, eu venho relatar mais uma dificuldade, e constantemente venho falando sobre isso, sobre a morte dos trabalhadores de segurança pública. A cada 17 horas morre um trabalhador de segurança pública. E o que é mais complicado, os trabalhadores estão morrendo mais durante a folga do que o serviço, por duas variáveis. Uma, que o trabalhador, para complementar os seus salários, vai para o trabalho informal. E quando entra em ação, acaba sendo exterminado. A outra variável é quando o bandido, o possível assassino, o malfeitor, reconhece aquele cidadão como um policial. E aí, fatalmente, esse policial vai perder a sua vida. Dia 23 de outubro, lá em Cariacica, na região da Grande Vitória do Espírito Santo, o policial militar Ivano de Oliveira Santos foi identificado como policial pela farda que ele tinha no carro e morreu sem nenhum aviso sequer, foi alvejado a queimar roupa com dois disparos de arma de fogo. Isso está acontecendo constantemente na nação brasileira. Os trabalhadores de segurança pública estão morrendo mais na sua hora de folga do que durante o tempo de trabalho normal dele. Então, qual é a proteção que está sendo dada à família desse policial militar, desse trabalhador de segurança pública? Nós temos falado constantemente da importância de a gente estar valorizando pela primeira vez nessa nação brasileira os trabalhadores quanto à questão do pio salarial nacional. Nós procuramos o Brasil inteiro para divulgar a PEC 300, que é uma PEC que vai trazer dignidade para todo mundo. A gente traz até algumas referências negativas para nós. Só no que se refere à repetência e evasão escolar, o Brasil perde por ano 15 bilhões e 100 milhões de reais. 80 bilhões estão sendo disponibilizados ao BNDES para o setor privado. Então, a segurança pública, o trabalhador de segurança pública precisa ser reconhecido, precisa ter dignidade. Não é possível mais levar segurança pública adiante, falar em segurança pública, que é uma política de Estado, sem valorizar condizmente, com dignidade, aquele que nunca fechou as portas para a nação brasileira. São trabalhadores que estão dispostos diuturnamente. Invariavelmente, 99% dos trabalhadores de segurança pública são convocados até nas suas residências para devender os seus vizinhos e não são reconhecidos. O que nós precisamos é de reconhecer esses trabalhadores pagando-lhes salários dignos e justos. A PEC 300 já está na pauta para a votação. Então, conclamo a todos os parlamentares, todos os líderes partidários, ao presidente Michel Temer, para aproveitar essa oportunidade, nós estamos fechando a terceira sessão legislativa, para colocarmos ainda esse ano a PEC da dignidade, a PEC 300, a PEC que fala sobre o piso do salário nacional para os bombeiros e policiais militares. Muito obrigado, senhor presidente.